Gente, chegou o dia de ter que fazer isso Ó aqui ó, Daniela Daniela É o vídeo Ó o menino velho aqui ó O menino velho Amado Ele tá prestando pessoal ali na conversa com o médico Que foi encaminhar a gente Pessoal que naquela hora eu falei Oi pessoal Agora vai! Gente, eu tô com um centímetro De dilatação Aí já fui encaminhada, agora tô esperando só A ambulância eu acho né O carro pra ir pra maternidade Mas enquanto isso, mãe tá aqui Daniela, Daniela não vai não, mas mãe vai E o menino vai e também vai E eu acho que daqui pra Segunda-feira eu tenho ele né mãe Mãe disse que até amanhã tem Hoje pra amanhã talvez já tenha É É verdade Aí o menino velho foi lá no carro Pegar as bolsas Pra cá Ele foi pegar as bolsas pra cá Por agora não tô sentindo nada Só uns enjôos Faz alguns dias que eu tô sentindo umas contrações Sem dores e algumas com dor E umas cólicas Mas até agora é só isso, entendeu? Pessoal é o seguinte Estamos aqui na ambulância Olha gente, olha aqui Daniela não ia A puxudinha Em última hora resolveu Daniela ficou viu Ninguém sabe nem se pode Mas já estamos aqui dentro É isso aí gente, se Deus quiser vai dar tudo certo Já deu é Vamos lá pessoal Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Estamos aqui Fazendo o cardiotoco Ó Eu tô filmando gente Porque não tem gente Entendeu? Mas Já estamos aqui É 1h13 da manhã Qualquer coisa eu filmo pra vocês Mas por enquanto tá tudo bem Tô aqui no soro Ó Pra internação Já estou sendo internada já Em nome de Jesus E Nossa Senhora Vai dar tudo certo É Não, se eu for, se eu for, eu vou dar essa ideia que eu já vou lá. A verdade é que eu cheguei lá. Essa ideia que eu já vou lá. Chegou o rango do menino velho agora. Pessoal, e agora nós estamos na sala aqui, já para pré-parto, para logo, logo o Josézinho vem, tá bom, galera? E assim que tiver mais coisas, a gente fala para vocês, né, minha velha? Show! Gente, eu estou aqui no banheiro, nem posso estar falando alto, para o pessoal não escutar que eu estou gravando para vocês. Dá para ouvir, né? Eu estou gravando, tipo, escondido, porque aqui não pode filmar nada. E eu quero gravar o meu parto para vocês, entendeu? Eu quero muito gravar o meu parto para vocês. Estou aqui, ó. O José ainda está aqui. Ó, tá vendo? Mas o primeiro comprimido para indução já foi colocado hoje, dia 20, às 2 horas da tarde. Aí agora de 8 horas da noite, vem o médico para colocar o segundo. E assim vai induzindo até eu dilatar. Mas eu cheguei aqui com 1 centímetro de dilatação. É isso, gente. Vamos lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Eu venho aqui no banheiro, estou falando, escondido com vocês. Mas assim, o que eu puder gravar para vocês, eu gravo. Pode ter certeza. Estou fazendo de tudo, gente. Para deixar esse momento super guardadinho aqui, gravado, né? Nem posso mostrar a sala que eu estou, a sala de pré-parto. Não é pré-parto. As mulheres que têm o bebê vêm para cá, porque a maternidade estava super lotada. Depois eu... Estava não, está super lotada. Depois eu compro tudo isso aí, um relato de parto. Aí as mulheres que têm o bebê, vêm tudo para essa sala. E as mulheres que ainda vão ter o bebê, também vêm para essa sala. É onde eu estou. Aí eu dividi os quartos, está assim, por cortina. Então eu não posso estar mostrando muita coisa, tá bom? Cuidado que eu já demorei demais aqui no banheiro. E ela foi ali tomar uma agrinha, pessoal. E ela foi ali, cara. E ela foi ali, cara. E ela foi ali. Não, 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 não. Pessoal, o José passou um pouquinho de tempo aqui sem mexer Só que ele já tá mexendo, entendeu? Aí agora a gente vai botar a musicazinha pra animar mais ele, tá certo? Eu vou filmar pra vocês Aqui tá a menina velha, pessoal Eu vou botar a musiquinha aqui, tá bom? É a Josazinha Olha, pessoal Ele é fã de Zé Vaqueiro, viu? Só que agora tá numa contração Só que agora tá numa contraçãozinha Ele é louco, pessoal, por essa música aqui, ó Toda vida que a gente coloca ela, ele começa a se mexer bastante Vou botar ela aqui Na hora que o menino veio colocar a música pra Josazinha mexer Ele já tava começando a mexer A médica veio aqui pra fazer o exame do cardiotoco Aí a gente nem colocou mais, entendeu? E graças a Deus ele tá aqui Mexendo A médica disse que ele tinha que mexer cinco vezes Depois da refeição E ele já mexeu mais de cinco Graças a Deus A gente não vai colocar mais a música não Daqui a pouco a médica já tá ali o negócio do cardiotoco Aí ela vem aqui pra colocar em mim, sabe? Ó, pessoal, essa é a sala de parto Uma das salas de parto Eu tô gravando porque não tem ninguém aqui Eles vão me fazer o toque agora Já é mais de meio-dia E aqui é onde fica as coisas A balancinha pra pesar o bebê Essa pia aqui E ali tem um banheiro A bichinha de botar o bebê Aqui tem um banheiro Normal, mas tá Interditado Acredito que eu vou parir lá na outra sala A banheira também tá interditada Interditada Mas é assim que é Aqui, ó O menino vai tá ali Aí daqui a pouco eu vou pra cá Pra fazer o toque Ver se a gente saiu Evoluiu, né? De três centímetros Ou se continua Eu fiz o toque, era Que horas? Seis Seis da manhã Tava com três centímetros No caso, desde ontem Tá com três, né? Desde ontem de que horas? Desde ontem A meia-noite Meia-noite, não foi? Pronto Desde ontem a meia-noite Tô com três Tomara que tenha evoluído Né? Se eu evoluir Deus sabe Tô com quatro centímetros De dilatação Tendo contração Carnaval Outra Feito de distorção Obrigado E em vinte minutos De exame Eu tive seis contrações Mas a médica Descrito Isso é alto Calma, né? Aí eu vou te ajudar De lá pra mais Que a médica Mandou lá Tá muito Sabe? É isso aí É isso aí Segunda Quinta-feira, pessoal Oito e quarenta da noite E a menina vem Onde é que tá Vou filmar pra vocês Lá tá ela Ali em cima Pessoal Tô pensando Pra ver se o José Vem A bolsa estourou Graças a Deus Graças a Deus Tchau Há É só feio, o negócio de chame, o negócio daquela hora. Você chama de praia? O que? Você chama de praia? Não, eu vou colar. Naquela forma, porque eu não agachei, porque esse negócio desse corpo. Aí eu não ia ter afordado. Eita, eita. Tá gastando. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, lá não vai, não vai, não, 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 não vai. Não, não vai, não. Ah, eu já não cheguei? Não, não chama, não. Não, não deixa pra vestir, tá? Não, não, não. Agora vai. Agora vai. Não, não vai. Quase, eu não estou lá, né? Acorda muito. Não, não. O que é isso? Obrigado. 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 Gente, agora a gente só vai gravar o que pode, viu? Tô gravando o máximo aqui, esse momento, porque a gente no banheiro pode gravar, mas no canto afora não pode. Infelizmente, eu acho que não vai poder gravar o parto, entendeu? Mas se puder tirar foto, a gente tira, tá? Agora os dores vão apertar muito, né? Mas eu tô muito feliz. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?